Por falar em Bolívia, eu tenho que fazer uma coisa. Vai, Corinthians! Quando fala do Corinthians, me dá. É um tico nervoso. É uma síndrome. Esse é outro caso difícil. Olha só, os torcedores do Corinthians vieram da Bolívia e chegaram aqui no Brasil. Nós temos imagens, né? Quer ver? Temos imagens. Olha lá. Ah, e tinha gente pra receber. Aliás, tinha bastante gente pra receber. O pessoal tá lá, animado. Vai, Corinthians. O avião chegando. Boa, Boliviana de Aviación. E eles chegaram. Eu não sou... Que valor? Eu não sou preso, não, irmão. O câmera errou. O câmera errou. Encontrando a família. Quer dizer, os caras ficaram, se não me engano, 102 dias presos. É uma situação que realmente chamou muito a atenção. Houve um evento do... Ah lá, deixa eu ver. A gente... E com certeza a gente vai ter a sensação de 20 dias pra que vai acontecer. Filha. É difícil. É cadeia ou é... É emoção. Luiz Ceará, meu querido Luiz Ceará, o que você acha que falou? É complicado esse caso. É sequestro. É sequestro. É sequestro. 102 dias. Não, isso é sequestro. Se você pega um camarada fora do país dele, né, que não fez absolutamente nada, você não consegue provar nada. Nem nas preliminares você consegue provar. Você não viu. Ninguém viu. Você pega meia dúzia, leva pra cadeia e diz, esses caras são suspeitos. Você é sequestro. É. Entende? Então, o que aconteceu foi uma coisa política, né? Lá, tem um cara asilado político na nossa consuladoria, onde tá o cônsul, não sei como que chama. Esse cara tá lá. E os bolivianos querem esse cara. Então, isso é uma pressão política. Isso é política. Quer dizer, deixaram os caras lá, sequestraram esses rapazes, quer dizer, que não tem santo ali também. Não tem santo. Lógico. Torcedor. Não vamos falar que a torcida organizada é um mal. Ela é bonita de ver e horrorosa de chegar perto. É igual o Rio de Janeiro. Você olha o Rio de Janeiro de cima, nossa, que coisa maravilhosa. Nápoles, nossa, que cidade maravilhosa. Desce na rua pra ver. Entende? Quer dizer, é muito complicado isso. Então, você acha que foi um sequestro mesmo? Foi um sequestro. Muito obrigado, Luiz Ceará. Muito obrigado, Luiz Ceará. Te agradeço, agradeço demais. Obrigado pela participação do Ceará. Hoje tem 11 e meia, né, Ceará? Nós vamos...